Querida mamãe, gosto muito de você, você é a melhor mãe, você faz as melhores comidas do mundo, te amo. Oi mamãe, eu queria falar que eu te amo, você é a melhor mãe do mundo e eu queria te desejar um feliz dia das mães. Oi mãe, eu queria te desejar um feliz dia das mães, te amo. Feliz dia das mães, mãe, você é muito especial pra mim. Oi mãe, feliz dia das mães, eu te amo muito do meu coração, você é a pessoa mais importante da minha vida, beijos e eu quero que você fique com Deus. Oi mãe, tudo bem? Eu te amo muito e eu espero que essa semana seja uma semana de amor e carinho pra você, beijos. Feliz dia das mães, mãe, te amo. Fala, eu gosto muito da minha mãe, eu amo muito ela e eu amo muito porque ela me criou, se não fosse ela não ia estar vivo. Eu amo muito a minha mãe, ela que me deu a vida e quando eu tô com medo, ela me abraça e tudo fica bem. Eu amo a minha mãe, ela que me botou no mundo e quando ela me abraça tudo fica bem. Agradeço a Deus pelas minhas mães, tenho uma mulher forte, carinhosa e muito amorosa, feliz dia das mães. Mãe, eu te amo muito, sempre que tem um trovão, você me abraça e tudo fica bem. Feliz dia das mães. Mãe, eu te amo muito do meu coração, se não fosse você eu não teria essa vida ótima que eu tô tendo agora. Um beijo. Eu amo minha mãe, eu gosto muito dela, ela me fez nascer e eu não estaria aqui se fosse ela. Ela é muito legal, sempre me abraça, sempre me faz feliz. Feliz dia das mães. Dia das mães é muito especial, minha mãe também, por isso que esse dia não pode passar em branco. Mãe, eu te amo muito, mas muito que dá vontade de te apertar, sempre te amei. Eu queria falar que sempre como eu tô perto da minha mãe, eu... não perto, eu amo ela, ela é metade do meu coração e sempre quando eu machuco, ela me ajuda a levantar. Mamãe, eu te amo. Feliz dia das mães. A minha mãe, ela me criou, eu amo muito ela, eu amo ela e ela me criou se eu não tinha nascido, se eu não... não vou ver se eu... E aí